Ai, a porra do guarda tá aqui perto, ui, olha, como, como, tem riquezas, e, e, ah, peguei moedinhas, não, tampa de tocadisco, gaveta, opa, cartucho, olha só, ok, eu não quero pegar, só quero, ok, deixa eu salvar, né, agora que já peguei mais algumas, opa, o que foi isso, caceta, abriu a geladeira, fez tanto barulho assim, ai, meu pai, uma capple pie, é uma torta de maçã enxerada com xarope de cola, ui, então, encontro-se Kiara Simons, já encontrei, como que eu, peraí, como que então eu tipo, ó, essa é a Kiara Simons, vocês não se ligou ainda, tá aqui, ó, procurar analisar, Sim, então, achei, essa aqui era a Simons, ó, nove informações, consegui, pronto, precisava, acho que, não sei, é verificar o corpo uma segunda vez, hein, engraçado que assim, eu toquei a porcaria no gramofone e não avisou a guarda, mas abri a porta de geladeira e avisou, eu digo, as minhas tropas... no, não tem nada... Ah, acho que eu preciso de luz, né? Ah, não. Pílulas anticoncepcionais. Vai evitar gravidez. Isso aqui. Beta bloqueadores. Desacelerar a frequência cardíaca. Por que que eu não tô mais conseguindo? Ah, agora eu tô. Pílulas anticoncepcionais. Carta. Kiara. Oni. Oh! Que fofo. Pílulas anticoncepcionais. Ah, eu queria saber como que eu faço pra fazer essa porcaria funcionar. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver aqui. Aniversário de Nathia Domínguez. Ok. Tá. Então, vamos ligar o micro... Não sei das quantas dela. Sentar. Ligar. Oh, oh! Não faço parulho. Ah, senha. Droga. Nossa. Que bem que... Onde estaria essa porcaria de senha? Será que é a data de... Deve ser. É... 12... Dezembro 12. Espero que sim. Por favor, seja. Tô ouvindo barulho. Quero 4, 1. Cara, eu acho que qualquer hora eu vou... Sei lá, começar. Nossa. Tá. Tô me liberando. Ó, abri a gaveta se o cara estivesse perto. Opa, agora eu acavitei essa porta aqui. Coisa, não abri. Ah, não. É o banheiro. Ah, tá. Não, é. É o lugar a me escapar de fuga. Deixa eu deixar a porta aberta aqui. Ah, tá. Nossa. Morte por correspondência. Fecheira de papel. Procurar. Vai, me dá a senha do computador aí, vai. Ah, som inútil. Não sei nem a senha do meu próprio computador, na verdade. Essa é a verdade. A beleza dos fundos. Árvore do passado. Bíblia da beleza. Ixi, Maria. Cartela de fósforos. Cartela de fósforos. Cartela cinzeiro. Lâmpada. O que você acha do papel que eu não tenho? Nada. Tá, ok. Eu já sei que ela morreu Isso eu já sei Não consegui acessar o computador dela Mas tudo bem, eu acho que é Deixa eu sair daqui, vai Invasão, agora que eu vi a minha vida Eu já tinha invadido há muito tempo que eu tinha Então deixa eu só sair daqui Olha o polícia Opa, eu pensei que gerou alguma coisa aqui Nossa senhora, esse tá Se poder Oita Nossa senhora Tem um jeito meio ruim de guiar Não sei se eu tô pra cima, se eu tô pra baixo Vamos ver pra onde eu vou Eita Saída Não? Ixi, será que eu... Ah meu Deus do céu Ai, ai Frio Precisa me esquentar, tá? Onde? Eu saio no mesmo lugar Não, eu tô em outro lugar Tô em outra porta abrindo Tô em bosca Puta, eu tô no... Subi o andar Pim bosca A bola de aprimoramento Eu não faço ideia do que que serve, mas... Ixi, quem é que mora aqui? O roupa vai pegar umas moedinhas Fico de papel, sempre bom Anotações, lembre-se da sua senha dessa vez 4729 L Já que eu tô aqui, né? Já que eu estou aqui 4729 Aqui Escala Ahá Achei a pessoa Funcionário de bar O que eu chamo? Worker Handbooks Ok Já sei de quem é a almofada Almofada não Já sei de quem é a digital Conexões Conexões Pronto Pente 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 Tem muitas Como eu vi um monte de digital Achei que teria Oh, um perfuninho Contei uma fragança Bom, anyway Chega perto Descobri uma senha na minha vida Perfeito Ok 4729 Telefone E-mail Vamos ver se alguma coisa for Estações motivacionais Bom dia Lourcância Inspiração do dia Não permita que o sol transforme seus olhos em uvas passas Ok Novo match É se eu vi Lourdes Pedido de ajuda Precisa sua ajuda Estou em outro país Sem poder sair Depois sofrer um assalto terrível Não tenho documentos Nervosinho Já tomou conta de mim Por favor Envie 1500 Imediatamente Para conseguir novos documentos Ah, tá Tá Cornúbia Cuenta todo o seu potencial Com o programa de poder de mistério Vida melhor Catálogo de pedidos Que foi respondente A data do livro Os traços Outros metades do amor Peixes e sexualidade Oferta do dia Ok Finalizar a sessão Tchau Ok Já peguei a escala aqui do cara Ok Vamos ver o que vai ser de boa Amor elétrico Chave inglesa Tá É aqui que eu era o banheirinho Que saiu dele Agora eu quero sair Da casa dele Se eu fizer isso A câmera vai me pegar Provavelmente Provavelmente Chaleira Isso de contas Pegueiro fechar Deu salvadinha Deu salvadinha Deu afirmar Qual que é a porta? Aqui, né Vamos lá vai E isso a câmera ali Nada de errado Deu na câmera Nada de errado Até fechar a porta Aqui, ó Não viu nada Ah, uma filha Uma borrada A turma larga As coisas Não é não Caruda Ouvi sons De alguém Entrando Saindo Bom, não importa Pelo menos Consegui descobrir Ai, trouxa Entrei Você nem viu Eu vou fazer De um jeito Que não vai esquecer Pois eu me fortaleço Na sua falha Bom Então Eu já descobri Que a Kiara morreu Ai, era o nome Da minha gatinha Que faleceu também Olha o coração Olha o coração Ah, peraí Será que Tem alguma coisa Aqui Do Novak Novak Cadê Era 4-2 Né Onde 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 Eu não vou querer Correr o escuro Perder Outra E Onde 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 Deixou Um negócio Ali no lugar Ok Deixa eu descer Aqui Isso aqui é tipo Um Onde 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 Eu posso Eu posso Onde Begibor Ah tá Essa aqui é tipo Um Tá Tem mais clips Por aqui E... Para aí. Clips, 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 clip, 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 clip. Vale. Ah, entendi. Porque as vezes fica meio psicodélico o cano. Porque as vezes eu estou passando numa área que está com uma luz forte. Acho que é isso, né? Dá para descer mais. Vamos lá, vamos lá. Eita! Ah, fedendo. Preciso tomar um banho. Que droga. Que droga. Será que eu pelo menos senti umas gasudas aqui. Clips, clip. Mas com moeda. Desceu. Desceu. Ui! Desceu. 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 Tá, deixa eu sair com esse lugar Com licença, toda noite isso, conhece essa pessoa? Vi essa pessoa em algum lugar perto do Novo Acausto Ah tá, sim, não, sei Tem que tomar cuidado que eu posso escorregar, maravilha E onde está a minha casa? Onde está a minha casa? Caceta Ixi, posso sentir seu cheiro antes de enxergar você Tome um banho Ah tá, isso aqui só vai me atrapalhar no stand, tá bom Vou voltar pra minha casa Vou tomar um banho Então, na verdade eu acho que agora eu preciso é... Ir até... O trabalho lá dos caras pra tentar... Ah, olha aqui ó Essa porcaria aqui que eu não consegui... Frustrada... Frio... Conversa... Fica só baixinho... Nossa, que... Outro lixo... Olha... Ah! Ei... Aí... Ah, lavei, tchau. Nada, não fiz nada. Mano, olha que imundícia. Olha, guardando lá para o sujo. Tinha que ficar pó de um cara aqui, né, senhor desconhecido? Qual o seu nome? Como se eu fosse te falar. Tá bom, então. Opa, peraí. Hum, Jonan, O'Brien, armário Butzer. Mano, por que você está especificamente aqui, você idiota? Ah, vai embora. Vai ficar aqui por quanto tempo? De novo? Não! Deixa eu falar com você. Caralho, Leon. Vamos só verificar as fotos dos funcionários daqui só para... Não vai estiar com o seu nome. Qual o seu nome? Eu sei quem é você. Você é a dona. Conheço a pessoa. Vê essa pessoa em algum lugar perto do novo account. Só isso. Concepcion cárceres. Caramba, mano. Nem para facilitar a vida aqui do investigador. Olha que maldita. Vou dar zero estrelas por carinha. Ah. Ok. Essa aqui é a empresa. Essa é a pessoa. Ah, tudo bem. É, a pessoa no quinto andar. Não, é. É, no quinto andar mesmo. Vamos dar um elevadorzinho. Qual que é? Qual que é? Aqui, né? Eita! Tem até uns lasers ali, ó. Muito bom Aqui está a Golden Bird Technologies Vamos ver a magoinha Aqui Essa aqui é o que? Só para fazer Endereço Esquecido Só simplesmente Onde está a senha? Onde está a senha? Opa, lista de moradores É lá né Vamos verificar todos A gente que usa óculos That gallery Essa é a última Informação de funcionário Segurança Quieto demais Não vai progredir esse esforço Sem falar de esportes Tipo G Interessante Deixa eu dar uma colar isso aqui Nenhum caso ativo Não há nenhum caso selecionado Já criou um nó Como assim? Cadê? Cadê o caso? Cadê os meus negócios? Ei, 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 ei Peraí Gente, cadê meu caso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê o meu caso? Ah, meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não estou acreditando Ferrou o meu caso? Já que passou o tempo O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha só Que merda Que merda Aaaaaa Gente, eu não estou acreditando nisso Ixi, alarme ativado Cara Eu pensei Será que Será que passou o tempo E E eu perdi o caso? Ou será que é porque eu entrei no prédio errado? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê o meu... Será que eu cliquei aqui sem querer? Cara Será que eu cliquei aqui para limpar o mural? Mas... Mas mesmo assim Cadê o caso que eu estou aqui? Cadê o caderno detetive? Você é assessor da arquitetura do conhecimento público, tá? Eu estou assustada Eu não vou começar tudo de novo Mas não mesmo Mas eu não vou mesmo Não dá nem para... Eu tenho que invadir essa merda 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 Nossa, tentou um caminho totalmente nada a ver O que aconteceu? Novo caso, vou filmar Foda-se Meu caralha Tá, essa pessoa aqui que trabalha O... Me desculpe, Ony Johnson. Pronto, falei de novo, não posso pagar do meu pé. Desligar. Não parece que está muito intrigada não. Ainda está... Namoradores, jogador de casinha. Aí, ainda está... Viu? Espera aí. Grande, telefone, trabalho, cargo. Oitenta, sete, quatro. Ahn... digital... Digitar. Ahn... digital... G... tá... Papel amassado sem nada. Papel amassado Só papel amassado? Tá Isso aqui é o que, aliás? É um siqueiro Tá, não é a mesa que você mistal Oh, 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 oh Tá A impressão digital do Oni, ali Mas, cara Velocic 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 Velocicológico Paradoxal, vários meios executivos Foram informados que novos aditivos Aham Psicócia e as insônia Cara, eu tô aqui só de alegre Porque eu tenho a impressão que seja lá o que aconteceu Eu perdi esse caso Na boa Informação dos funcionários Tipo I Aham Kiara Digital tipo E Opa Eu tenho a impressão que eu acho que agora eu finalmente vou descobrir Tipo G Quem é o assassino Oni Jones Tipo A Droga Não tem a digital tipo B Ai, ai, ai Que merda Elisabeth Então, aparentemente não é Aparentemente nenhum dos funcionários Da empresa que matou o cara Isso aqui? Peraí, não é exatamente a digital Tem alguma coisinha aqui É uma moedinha? Apontador Tá bom Ok Ok Vamos ver o monitoramento aqui O que é esse? Desvenhecido Oh Deixa eu pressionar Magro, pessoa não binária Careca, cabelo louro Tá, mas Tá bom Onde é que tá essa pessoa? Acho que é a pessoa que tá passando Tipo Deve ser Excepcionista E um outro desconhecido O mesmo desconhecido Deixa eu ver aqui Segunda Ué, não abriu Não abriu Na segunda-feira o negócio? Tá Hum Olha Olha Vou te falar Esse negócio me quebrou Realmente me quebrou História História Para o funcionário Tá Será que eu já tenho Hum O que é isso? Você ligou as câmaras, né? Acho que agora sim. Vamos ver. Matriz. A Matriz ligou. Quero que você compareça a uma reunião tete-a-tete no escritório das alturas da semana que vem. Eu liberei sua agenda de terça-feira. Um ponto de almoço. Um breite. O que é isso? Pegaram a oferta. Dados brancos? Ah! Eu não sei o que... Tá, não entendi. Não entendi porque acionou o alarme. O tempo era baixar. Eita! Eu acho que eu vou morrer. Olha! Aqui é o tiro que eu estou tomando. Aqui embaixo. Vocês estão vendo? Aqui. Atira filho da puta. Vai me mata. Desisto. Tá. Quando é incapacitado você vai para o hospital. Aqui terá que pagar as despesas médicas. Vou tentar fugir sem pagar. Desmaiou. Você vai acordar embaixo. Ah, né? Olha! Apagar as despesas médicas. Você está fugindo. O que eu pago? Vai! Estou nem aí. Eu vou ter que começar tudo de novo mesmo que eu acho que eu perdi a porcaria do Eu realmente não consegui entender. Nada. Não entendi nada. Sumiu mesmo. O meu caso. Puxou embora que eu paguei tudo que eu devia. Olha o funcionário aqui. Não estou nem interessada mais. Como eu estou me sentindo? Um lixo. Filha de casas. Não pode reforçar. Não posso ir mais? Não posso pegar. Olha como está seu estômago. Me matando. E o seu. Ah, tá. Ele está falando com outra pessoa. Tá certo. Ah. Aqui é a polícia mesmo. Mas agora eu quero saber uma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Que... Eu realmente não sei o que aconteceu. Que o meu caso simplesmente sumiu e eu não consigo pegar. Eu não quero um novo caso. Eu quero... Encerrar. Descerrar. Descerrar. Sim. Confirmar. Mas eu não... O outro eu não tinha encerrado. Eu ainda não... Eu até agora eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu... Eu... Eu perdi o caso. Não sei. Eu perdi o caso. Eu perdi. Não sei. Enfim. Não sei. Ah. Bom, gente. Esse aqui foi uma amostra do Shadow of Dogs. Eu não sei se eu fiz besteira. Eu não sei se... É porque o jogo está assim antecipado, né? E como ele é... Procedural desde uma coisa não está sendo direito. Eu não sei. Se eu voltar com o jogo eu volto... Sei lá. Para tentar resolver esse caso inicial. E tentar resolver direitinho desde o começo. Enfim. Até a próxima.